Olha que gresli, li a rompte, me a rompte a ere anlamam Faixe, 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 faixe Pega o suro e mundo no bracinho do Romano Faixe, 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 faixe Não perde, não perde, não perde, Linha Faixe, 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 faixe 24 por 48, eu tô botando nessa cavala Vai, fica de quatro e toma Toma sequência só de penetrada Fica de quadra, toma, 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 toma Fica de quadra, toma Dona sequencia só de penetrado Toma, vai só só de penetrado Toma sequencia só de penetrado Bensa só de penetrado Toma sequencia só de penetrado Homem insurance LJLZ Faz o paredão tremer, caralho Vai segurando